Oi minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje eu vou postar o vídeo que eu fiz do sabão pra vocês, espero que vocês gostem, vão lá ver Eu peguei no YouTube e eu amei o resultado, ficou muito bom Então se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificações Pra cair vídeo, né? Pra vocês tá vendo Espero que gostem muito Oi gente, tô fazendo aqui um sabão de pasta de brilho Eu ralei um sabão, ralei um sabão inteiro, ralei um sabão na parte mais fina Aí eu ponhei dentro da panela Aí eu ponhei dentro da panela, ponhei dois copos daqueles de medida de água No caso vai dar um litro de água, né? Foi três e meio no caso, né? Que eu vou fazer um pouquinho a mais Vou ver aqui no YouTube, vamos ver se vai dar certo Aí eu vou deixar aqui, ó, desenvolver todinho o sabão Desenvolver o sabão tudinho aqui na água, né? E tá ligado o fogo, tá? Aí eu tô deixando ele desenvolver tudo aqui Depois eu vou pôr o restante dos ingredientes Aí eu vou mostrar pra vocês Gente, voltei, ó, meu sabão já derreteu tudo Né, ó, derreteu tudinho Já derreteu tudo Agora eu vou tirar do fogo Deixa só até o sabão derreteu Aí depois você tira Agora eu vou tirar do fogo E vou pôr os ingredientes aqui Que a mulher tá falando pra apanhar, né? Ó, eu usei esse copo aqui Eu ponhei duas medidas dessa cheia Né, ali no sabão Agora eu vou usar esse detergente aqui Ó, a mulher falou pra dizer qualquer detergente Qualquer sabão, né? Você pode usar Então eu vou pôr aqui É 200 ml De detergente Vou pôr aqui e já volto Pronto, gente, ó Põe aí 200 ml, né? 200 gramas também 200 gramas cá em cima Peraí É 200 gramas Aí Aí eu vou pôr aqui, ó 200 gramas Põe aí dentro aqui Aí eu vou mexer Eu ponhei desse aqui de limão Pode ser qualquer um, tá? Pode apanhar Aí eu venho aqui Ah, gente, na hora que eu ralei o sabão Eu ralei o sabão Aí eu apanhei Duas colheres de açúcar Põe aí Aquele Dois copos desse aqui de água, né? E põe aí no fogo Pra derreter Esqueci de avisar pra vocês aí Aí agora eu tô apanhando 200 gramas de detergente Ó, aí mistura tudinho Aí eu vou desenvolvendo aqui E pegar os outros ingredientes Pra apanhar dentro Agora a gente Vou apanhar aqui Duas colheres de vinagre Segura aqui Pô, mãe Peraí Segura aqui Do outro lado Vem cá Vai Passa lá do outro lado Daniel tá me ajudando Segura Segura a colher Vou apanhar aqui, ó Duas colheres de sopa de vinagre Abaixa a colher, meu filho Aí, vai Despeje aí dentro Aí, uma Daí, ó Daí de novo Duas Vai Aí Pode ser qualquer vinagre também Tá? Que ela falou Eu tô usando o de maçã Deve ter gente Eu ia usar o Deve ter gente De maçã também, né? Mas Foi eu de limão Aí você mexe Um pouco É duas colheres, tá? Ó É uma colher De bicarbonato Mandou apanhar aos poucos, né? Mas já Vou jogar logo aqui, né? Mandou apanhar aos poucos Que ele sobe A espuminha, né? Ó Aí eu apanhei agora Gente, olha só Tá engrossando Nossa Nunca fiz o sabão assim, né? Que não é pasta, né? Pra dar brilho Nunca tinha feito Mas é isso aí Aí vai agora mexendo Bem mexidinho Mexe bastante Agora Nossa, gente Amei o resultado Primeira vez Que eu tô fazendo, hein? Primeira vez Que eu tô fazendo E os ingredientes, gente Ó, eu ponhei tudo certinho Pra vocês, tá? Não, neném Não põe mais não O Daniel tá metendo sabão É bicarbonato Porque é uma pasta, né, gente? É pra dar brilho Nem vazia Pra você passar na vazia E eu tô precisando, tá? Que a minha vasilha Tá feia de brilho Não tá Ó, ficou esse pedaço aqui Mas não tem problema não, né? Gente do céu Amei o resultado Ó, mas ele tá bem clarinho Ó Pode ser qualquer sabão Qualquer coisa Vocês podem apanhar, tá? Só vocês seguirem aí Vou deixar o canal dessa mulher Aqui na minha descrição Aí também Vão lá E olha lá pra vocês verem Eu peguei lá Vou marcar ela aí No meu canal também Amei o resultado, ó Quer comentar lá nos vídeos dela Que eu fiz E já até postei no meu canal Então é isso, gente Olha só Isso aqui Ó Eu vou repetir o que eu fiz Pra vocês não terem erros aí, né? Às vezes vocês ficam em dúvida Eu peguei um sabão Sabão de pedra mesmo Qualquer sabão Pode ser Sabão de pedra, né? Daqueles inéditos Eu peguei um sabão Ralei ele naquela parte mais fina Aí depois eu põe ele dentro da panela, né? E põe aí dois copos de água Daqueles copos de medida aí Eu põe aí dois copos desse aqui, ó De água Desses de medida Dois copos desse E duzentas gramas De sabão Detergente líquido, né? Daquele detergente Pode ser qualquer detergente Eu peguei o de limão Aí eu peguei duzentas gramas De Dele E põe aí Acho que foi uma colher Uma colher de vinagre, né? Ou foi duas aí Agora eu não tô me lembrando Mas foi Acho que foi duas Ou uma colher de vinagre E é isso aí E sabão em pó também Põe aí duas colheres de sabão em pó E uma colher bem cheia De bicarbonato E misturei tudo Ó, misturei tudinho Aí ele ficou assim, olha 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 Agora eu vou Põe eles na Nas vasilhinhas E deixar endurecer, né? Mas espero que vocês Tenham gostado aí Espero que vocês Entenderam, né? Como é que eu fiz aí Vamos vendo Vamos esperar ele endurecer aí Ver se ele vai endurecer mesmo, né? Tô com medo dele Não endurecer Mas acho que endurece sim Então seguiu A passo a passo Que a minha falou Então agora eu vou põe nas vasilhinhas Gente, ó Põe aí nas vasilhinhas O meu deu três, tá? Mas dá pra dar mais, né? Porque eu não tenho vasilhinha pequenininha, né? Então põe aí nessas três aqui mesmo